O veterano Dustin Poirier chocou o mundo e nocauteou o jovem promissor Benoit Sandeni nos pesos leves. Logo depois da luta, ele desafiou o campeão da categoria, Islamakashev, para uma luta em junho, e o campeão, surpreendentemente, aceitou o desafio. Daqui a exatamente um mês, no UFC 300, no dia 13 de abril, nós teremos duas lutas importantíssimas nessa mesma categoria, Charles do Bronx contra Armand Sarukia e Justin Gate vs Max Holloway. Mas e agora? O que o UFC vai fazer com essa confusão toda que foi criada em sua categoria mais popular? É isso que eu vou discutir com vocês aqui hoje. Mas antes desse vídeo começar, eu quero pedir pra você, por favor, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, deixar um like aqui embaixo e ativar o sininho das notificações, beleza? Então vamos! Bom, nesse exato momento, o top 5 da categoria dos leves tem, nessa ordem, Charles do Bronx, Justin Gate, Dustin Poirier, Armand Sarukia e Matheus Gamho. Caso Justin Gate vença Max Holloway no UFC 300, ele provavelmente vai ter a preferência pelo próximo Terrell Shot. Isso porque ele ainda não enfrentou o campeão, que quer enfrentar o adversário novo, uma novidade. Caso passe pelo Armand nesse mesmo UFC 300, o Charles, então, tem que torcer pro Max Holloway quebrar a banca e vencer o Gate, já que o Havaiano disse que, caso vença, vai descer para sua categoria de origem os pesos penas e desafiar o campeão Ilia Topuri. O que, é claro, abriria o caminho pro brasileiro. Bom, então, dependendo da combinação de resultados que sair desse UFC 300, Charles, Armand Sarukia, Justin Gate ou até mesmo Max Holloway, podem conseguir a próxima disputa de cinturão. Mas, no meio disso tudo, tem um pequeno probleminha. O Islamakashev quer porque quer voltar em junho, provavelmente no card da Arábia Saudita. Sendo assim, caso o plano seja enfrentar qualquer um que sair do UFC 300, esse vai ter apenas dois meses de preparo e recuperação, o que é muito pouco para uma luta tão importante. Bom, eu tô falando que essa luta pode ser na Arábia Saudita porque tem um card de Fight Night marcado para Riad lá no dia 22 de junho. Porém, como a gente sabe, disputas de cinturão e lutas grandes não acontecem em Fight Nights, mas sim em cards numerados, vendidos em pay-per-view lá fora. Sendo assim, eu acredito que o UFC está esperando ver como o futuro dessa categoria vai se desenrolar pra ver se coloca o Makashev ou não no card, transformando ele, assim, em um evento numerado. Bom, na semana seguinte nós teremos o pay-per-view da Semana Internacional da Luta, em Las Vegas, e como é um card importante, podemos também ter a presença do Makashev nele. Bom, um negócio é que caso o UFC insiste em colocar o Islam para lutar em junho, e o lutador que vencer esse torneiozinho do UFC 300 não quiser voltar tão rápido, quem sobra é Dustin Poirier. Bom, lembremos também que o Dustin Poirier já é um lutador muito popular, principalmente nos Estados Unidos, e esse último nocaute dele, contra o Sandeni, jogou o hype dele ainda mais lá em cima. Bom, então digamos que essa situação acontece, e o Charles, o Gate, ou qualquer um que sair do UFC 300 realmente não queira voltar em junho, e o Poirier acabe recebendo a oportunidade. Bom, por um lado essa decisão seria acertada, porque voltar tão rápido pode ser perigoso. Já por outro lado, o Poirier pode conseguir quebrar a banca e tirar o cinturão do Makashev. Bom, caso isso aconteça, a situação pode mudar completamente, já que o UFC pode querer marcar uma revanche imediata entre os dois. Assim, o lutador que decidiu esperar pode acabar perdendo a vez. Bom, o meu palpite é que o peso leve que sair do UFC 300 com a carteirinha de desafiante número 1 não vai querer perder essa oportunidade, e vai sim arriscar voltar em junho. Principalmente se for o Charles, e a gente sabe que ele aceita qualquer desafio. Sendo assim, eu acredito então que o Dustin Poirier vai ter que sim fazer mais uma luta para poder chegar na posição de desafiante ao cinturão. Bom, a única certeza é que existem muitas variáveis nessa situação toda, então só nos resta esperar e ver o que vai acontecer. E você, o que acha que vai acontecer nessa categoria dos leves? Você acha que o Gate ganhou do Holloway? Você acha que o Charlinho consegue ganhar do Armand? E você acha que o Poirier vai conseguir furar a fila de todo mundo em junho? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Não se esquece de novo de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito, ativar o sininho das notificações e deixar um like aqui embaixo, beleza? Falou, valeu e até a próxima. Tchau, tchau!